Vem com a gente para um dos maiores encontros de refrigerados a ar do Brasil, um mar de clássicos. E você confere tudinho em máquinas de todos os tempos. Vocês sabem, o ar é vital também para os aircool. Por isso, não há lugar melhor para respirar ar puro do que subir a Serra de Petrópolis até Itaipava e aqui curtir um evento de tirar o fôlego. O oitavo aniversário do Serra Bugues, clube de Petrópolis dedicado aos antigos Volkswagen e seus fora de série, pode ser resumido assim. Carros. Muitos carros. Depois de dois anos sem evento, esses clássicos apaixonantes e seus fãs vieram de todo o Brasil para aplacar a crise de abstinência. E como os anfitriões são do time aircool, tem Volkswagen por toda parte, de todas as idades e dos mais variados modelos. E como os anfitriões são do time aircool. E como os anfitriões são do time aircool. Aqui a plataforma do Fusca em versões aventureiras, nascidas na Califórnia. O bugre, derivado dos Dune Bugs, de Bruce Myers. E esse aqui, o Baja Califórnia, ou Fusca Baja, surgido nos anos 70 como alternativa mais em conta aos bugs. Do acervo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, veio esse Fusca, que usado no patrulhamento, acabou apelidado de Joaninha. E esse veraneio, que serviu no Batalhão de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Ambos, viaturas típicas da PM nos anos 70 e 80. Uma das características marcantes do anual Serra Bugis é ser um evento democrático. Veículos de todas as marcas e modelos se encontram por aqui. Aliás, tem até modelos que, talvez, só aqui você encontre. Olha essa réplica do lendário Porsche 356. Ao seu lado, uma autêntica Lambreta. Chamou a atenção por aqui, essa viatura inspirada em um dos carros mais famosos do cinema. O Ectomóvel, dos Caça-Fantasmas. O carro faz parte da coleção do Complexo Automotivo The Collectors, aqui de Petrópolis. E que trouxe muitas raridades, como esse Hot Hot. Do Pátio 42, espaço de antigos famoso na cidade. A participação de peso dessas memoráveis escânias. E é claro que também vieram os xodós do Fernando Morelli, criador do Pátio 42. Os veículos militares antigos que fazem parte do Imperial Jeep Club de Petrópolis. Os petropolitanos da garagem 407 trouxeram como destaque essa réplica da Lotus de Ayrton Senna. Encontramos um Volkswagen Type 181. Na Alemanha, era chamado de Courierwagen. No México, onde esse foi fabricado, o nome era Safari. Já esse derivado do Fusca é exclusivo do Brasil. É um Volkswagen Jagge 1976. Por sinal, ano do lançamento desse modelo, fabricado pela então ABC Diesel. Uma raridade do Clube Amigos do Antigo, de Teresópolis. Também de Teresópolis, veio a escuderia Coqueiro, com uma super estrutura e trazendo clássicos de primeira linha. E tem muito mais. Já deixa agora o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Outro aspecto marcante dos Serra Bugs é a presença maciça dos clubes de veículos antigos. Muitos acampam no parque de exposições e tornam cada dia do evento uma grande confraternização. Muitos acampam no parque de exposições. Muitos acampam no parque de exposições. Música Olha aí os chevetes muito bem representados. Música A galera do Dominadores Car Club de São Gonçalo causou inveja com seu ratão churrasqueira. Um flex movido a carvão e gasolina. Durante três dias, os antigos mobilistas também puderam aproveitar para a compra de peças e serviços para os seus carros, inclusive no tradicional mercado de pulgas. Música Música E como sempre acontece, o anual Serra Bogues também foi palco de shows como o da banda Trissônica. E muito lazer. Música Com o sorteio dessa Variant, mais uma vez, apareceu o anual Serra Bogues. A família Serra Bogues incentivou a doação de alimentos numa parceria com o Mesa Brasil do Sesc. Música Seguimos encontrando raridades como esse Ford Belina impecável. E essa, Fugline Ibiza, lançada pela Souza Ramos em 1987, um luxo na época. Música Em um evento onde o ponto alto foi o reencontro, o destaque da equipe do programa Máquinas de Todos os Tempos vai para essa Kombi, vinda de bom sucesso no subúrbio do Rio de Janeiro, chamada por seu dono de Máquina do Tempo Braddock, ela é transporte, casa e ateliê para ele, sua arte e todos os alienígenas que o acompanham. Música Afinal, é o amor por essas máquinas e pelos encontros que elas proporcionam o que faz a alegria de toda essa gente. Música É hora de partir. E se você curtiu esse evento, não esqueça, a gente espera você no próximo programa, para mais histórias que unem pessoas através das mais incríveis Máquinas de Todos os Tempos. Até lá. Música 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 Música